Eu não tenho relação com o Léo desde que, assim, ele me colocou na maior rabuda da história da humanidade. Por quê? Porque ele não foi homem pra assumir o B.O. e falar o que eu sei é isso, isso, isso e isso. Me julguem. Ponto. Mas foi o quê? Ah, foi a história da atriz, né? Da Clara Castanho, que disse que foi estuprada. Que foi por causa disso que eu perdi a minha campanha, porque veio o mundo pra cima de mim por conta da forma inflamada que eu comentei sobre esse assunto. Comentei esse assunto após todos já terem comentado. De novo, igual o carnaval. Entendeu? O inferno se levantou contra mim. E, assim, é porque existem coisas, Thalita, que às vezes nem é o conteúdo, é a forma. Né? E na forma realmente eu estava inflamada, porém, porém, eu esperava um jornalista do tamanho dele porque ele é foda, ele tá com... Você sempre se deu com ele. Sempre. Ele é padrinho do meu filho. Ele está agora fazendo o que eu sempre disse pra ele fazer. Sempre disse. Se ele vier e disser, ela nunca me disse pra fazer isso, é mentira. Porque eu sempre disse, você não precisa de Metrópolis, você não precisa jornal o dia. Você não precisa passar por nada disso. Você é gigante. Aqui, ó. O site do Léo Dias. O cara tá em... Ele tá maior que o paparaz... Que o... Não. Metrópolis era um negócio. Metrópolis cresceu porque ele entrou lá. Como é que era? Antes tinha o ego? O Léo tá o ego. O que era por mim? O meu chão. Tchau.